A pauta continua sendo violência. Dessa vez, um jovem passou pelo famoso Tribunal do Crime, no município de Ipiranga do Norte. Quatro envolvidos foram presos entre Lucas do Rio Verde e Ipiranga do Norte. No momento em que o crime acontecia, tudo foi gravado para que as outras pessoas envolvidas na vingança assistissem o momento em que o jovem era ferido com golpes de arma branca. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi salva antes de ter a sua vida ceifada pelos criminosos. Duas mulheres e dois homens foram identificados e presos pela Polícia Militar. Infelizmente, mais um Tribunal do Crime que ocorre em nossa região, onde aconteceu no município de Ipiranga do Norte, mas com a graça de Deus e empenho dos policiais militares sob o comando do subtenente César, que comanda a Polícia Militar daquele município, a Polícia Militar conseguiu rapidamente fazer a prisão de quatro pessoas envolvidas diretamente nesse crime, onde eles fizeram o Tribunal do Crime naquele município. E, felizmente, eles não conseguiram tirar a vida da vítima. E, durante o atendimento médico, quando os policiais militares chegaram, essa pessoa estava sendo deslocada para atendimento médico. E, rapidamente, a guarnição fez uma entrevista com a vítima. A vítima relatou algumas situações onde foi possível identificar as quatro pessoas envolvidas no crime. Duas mulheres e dois homens. Já, de imediato, a guarnição de Ipiranga do Norte fez a prisão de um suspeito em fragrante delito no município de Ipiranga, já comunicando à Polícia Militar de Lucas, onde foi feita a prisão de duas mulheres e um homem que participou ativamente nesse Tribunal do Crime e na tentativa de execução dessa vítima. Com os celulares apreendidos junto aos suspeitos, a polícia irá investigar a motivação do crime. Foi também apreendido os celulares, que, com certeza, a Polícia Judiciária Civil vai utilizar esse celular para ver como foi a dinâmica, quem que participou diretamente, tanto na execução como no mando desse crime, nesse Tribunal do Crime que aconteceu em Ipiranga do Norte. Segundo informações, a vítima estava bastante ferida no momento do socorro que a própria polícia prestou. gravíssimo estado da vítima, então ele recebeu diversas facadas, o objetivo dos criminosos era realmente tirar a cabeça dessa vítima. A Polícia Militar pôde observar, atrás da nuca da pessoa, várias perfurações, em entrevista com esse suspeito e com a vítima, eles falavam a todo momento em tirar a cabeça da vítima e, graças a Deus, eles não conseguiram a vítima estar em estado grave no hospital do município de Sorriso, que ele foi recambiado aqui para o município de Sorriso para os atendimentos médicos. Mas vale ressaltar a rapidez da Polícia Militar em prender os quatro envolvidos diretamente e também como já identificar rapidamente o autor, quem estava mandando nessa execução. Segundo informes, eles estavam em videochamada com essas quatro pessoas que estavam juntamente com a vítima e ele foi determinado a morte dessa vítima.